E aí Bom dia, bom dia, vai aquele pijô Da Camaragi, Pernambuco aí Próximo de Recife Separei um kit aqui Pra você colocar no seu cavalo aí Catimbau é, catimbau é? Pronto E aí, pra sua cavalgada que você vai fazer aí Bem arrumadinho, bem bonito, deixa eu olhar Vai fazer um pijô e a selazinha Com loro, com os estrigos, rabicho Tô mandando perto também Cabeçada e rédea Ó A manta nova pra ficar mais macia No lombo do cavalo, mais conforto aí Aqui vai o peitoral e a barrigueira Os dois juntos, tudo combinando As caneleiras Amarelazinha, ó E os cloches De neoprene aí, ó Seu cavalo vai ficar bem bonito, bem arriado Desemparca a valgada sua, olha Solo, Cintra Ramos, Cachoeirinha Pernambuco Aqui da Celaria Ramos